Que o sertanejo mudou muito, vai. Hoje em dia o sertanejo ficou mais pop, pode-se dizer isso? É, o sertanejo hoje ficou mais pop, né? Ele, como todo movimento, vai... Aí tem aquelas, tem gente que acha que ainda é o sertanejo, tem outros que acham que não são o sertanejo. Ah, esse sertanejo universitário, tem gente que diz que não é nem mais sertanejo, já virou outra coisa, é isso? Já virou outra coisa. Eu acho que o sertanejo é sertanejo, apesar de ser essa levada pop, eu acho que é isso mesmo. Mas o importante é que leva o nome do sertanejo, toca uns bodão também. E vocês se juntam, até porque estamos aqui com o CD e DVD, o trio Parada Dura, olha aqui, que chama Chalana, Churrasco e Viola. E Viola, olha que beleza. Vocês se juntaram aqui com Marília Mendonça, não, quem tem mais aqui? Marília Mendonça, Zé Neto Cristiano, Eduardo Costa. Tem bastante gente legal. E esse pessoal, vocês acompanham? A gravadora que fala, ó, Marília Mendonça tá bombando, vai? Ou vocês conhecem, ouvem? Não, não, a gente conhece, a gente ouve, a gente gosta. E o interessante é que todos eles gostam do trio Parada Dura. Claro, porque vocês são... Então, quando a gente vai gravar um DVD, muitas vezes o cara tem, o artista tem, tem um certo, uma certa dificuldade de convidar fulano, ciclano, que o cara talvez não vai, pode dar gente e tal. Agora a gente, graças a Deus, o pessoal briga pra ir. Mas mesmo pra gravar num bar, como é que foi essa gravação nessa Chalana? Essa gravação durou três dias, né? Foi lá em Capitólio, Minas Gerais, escarpas do lago. Elas foram, três dias foram tomadas na parte da manhã, à tarde, à noite. Mostrar aqui pro pessoal, como é que é esse barco aqui. Vocês gravaram lá, quantas pessoas tinham na plateia? Tá vendo o barquinho aqui, ó? A plateia foi bem reduzida, porque não podia colocar, porque tinha... Se não, cai no meio, que nem o palco lá no meio do campo. Aconteceu esse lance aí com a Marília Mendonça. A Marília Mendonça, porque a gente tava no meio, porque lá o lago é muito grande, tipo um mar mesmo. Então, os barcos menores levavam os convidados até onde a gente tava. Sei. E a Marília Mendonça, estouradaça e tal, aí ela desceu, gravou na parte de cima, aí desceu na proa, na hora que ela tava indo embora, o pessoal queria tirar foto com ela. E foi juntando. E aí foi juntando todo mundo de um lado só. O barco virou? Não. Não, não chegou a mirar. Deixou afundar e a turma gritou, volta, volta, volta. O trio Paranaduras, você tem que tomar cuidado. O palco roupe no meio, o avião cai, o outro, o barco vira. Só tem história boa. Eles eram os músicos do Titanic, é que ninguém sabia. O quanto tava afundando. Vamos ver a Marília Mendonça. Vamos ver. Marília, canta agora, vai lá. Quero ver você. Tenho tanta liberdade, mas outro amor pra mim não serve. É como diz o ditado, quem está do nosso lado, só tem valor depois que perde.